O Osmar tem uma história de amor antiga com o xadrez. Comecei aos 13 anos de idade aqui em Posto de Caldas, participando de competições escolares, e aí comecei a estudar xadrez, praticar em xadristas locais, e três anos depois fui para Belo Horizonte, onde lá eu desenvolvi mesmo minha carreira como xadrista de competição. Para ele, o jogo é muito mais do que um simples esporte. O xadrez, para mim, é um prazer, um orgulho, é minha segunda profissão, eu indico o xadrez como a melhor ginástica que existe para o cérebro, segundo os neurocientistas. Além de ser um jogo extremamente interessante, desafiador, e que treina uma série de capacidades na pessoa, não só capacidades mentais, mas também sociais. Então o xadrez é altíssimamente indicado para pessoas de qualquer idade, dos três aos cem anos de idade, pode-se jogar xadrez perfeitamente. Durante a pandemia, as 32 peças do xadrez gigante localizado ao lado da Estação Fepasa ficaram guardadas. Mas agora, com as novas flexibilizações, elas retornam ao tabuleiro, para ficar à disposição de turistas e jogadores. Eu, inclusive, participei junto com o prefeito e autoridades da reabertura do xadrez gigante, fico muito feliz de retornar, porque chama atenção para o nosso jogo, que é milenar, e que atrai a atenção de muitos. Então os turistas que vêm, têm o primeiro contato com o xadrez, às vezes através de umas fotos, e daí desenvolvem interesse. Muito bacana isso. De segunda a sexta, o xadrez gigante funciona das 8 horas da manhã às 5 e meia da tarde. De sábado, o horário se encerra meia hora antes. Já os domingos, as peças ficam disponíveis das 8 horas até às 13 e 30. Nós temos, além do xadrez gigante, que é um atrativo turístico, as pessoas tiram fotos, nós temos do outro lado aqui da avenida, um quiosque também de xadrez, que não está assim nas melhores condições, e também pela Covid, está meio desativado. Mas qualquer incentivo ao xadrez na cidade, em termos de competições, escolas, pontos turísticos, eu acho que só vai servir para o crescimento, para o desenvolvimento social da comunidade. O xadrez é realmente fantástico.